Senta que lá vem a história. Se lembram dessa vinheta? Que era do Castelo Rá-Tim-Bum, não era? Pô, tempo de criança. Eu adorava essa vinheta. Já falei várias vezes aqui que eu sou ficcionado com histórias relacionadas ao mundo do vinho. E hoje teremos mais um conteúdo da série Histórias e Curiosidades do Mundo do Vinho. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um vinho épico produzido lá na Hungria, o Doce e Suculento Tokay. Esse que é um vinho emblemático para a história do vinho universal, para a história do vinho do mundo inteiro. E durante um tempo ficou um pouco sumido, um pouco afastado devido aos sérios problemas políticos e sociais que a Hungria passou. Mas desde 2009, com as mudanças na legislação e com a entrada aí da Hungria na União Europeia, que aconteceu acho que em 1994, se não me falha a memória. Desde então, a Hungria vem se restabelecendo como grande produtora de vinhos e o Tokay vem cada vez mais ganhando novos adeptos, já que os consumidores mais antigos aí já conhecem bem o Tokay. A galera que está chegando agora no consumo de vinhos, nem todo mundo conhece. Então, achei legal falar um pouquinho sobre o Tokay. Bom, Tokay é o nome também de uma região na Hungria, onde é produzido o vinho. É uma região que fica mais localizada no Nordeste do país. O país que é formado por um relevo de... formado por planícies, tem poucos relevos. Essa região do Nordeste, onde está a região do Tokay, já é uma região mais montanhosa. Não são montanhas tão altas, mas já é mais montanhoso. E oferece ali um clima um pouco mais propício para a produção de vinhos doces. Vamos colocar assim, porque assim fica mais fácil. Bom, o Tokay é produzido com uma uva nativa da Hungria, chamada Furmin. E é um vinho doce, de colheita tardia, atacado pela Botrytsinéria, conhecida também como Podridão Nobre. A produção do Tokay é muito antiga, então, acredita-se que desde 1500 ou antes disso, já era produzido o Tokay. O Tokay já era produzido. Há uma lenda, são várias lendas de Tokay, mas tem uma que eu até gosto, que ela data de 1650, que diz que quando a Hungria estava sendo atacada ou invadida pelos turcos, que os produtores não conseguiram fazer a colheita das uvas. E eles só conseguiram fazer a colheita das uvas depois que os turcos saíram da sua região. E quando os turcos foram embora, as uvas já estavam totalmente maduras, já estavam muito maduras, já estavam secas e muitas delas apresentavam um aspecto de podridão, que era a podridão nobre já atingindo essas uvas, que já era já o finalzinho aí do outono. Como eles não tinham mais nada para comer e não tinham mais vinho, eles utilizaram todas as uvas que tinham, então, disponíveis no vinhedo. Tanto as uvas que estavam sãs, como as uvas que estavam podres, estavam atacadas pela Botry de Cinéria. Todas essas uvas foram utilizadas para a produção do vinho. O vinho gerado aí dessa safra foi um vinho de uma qualidade muito, muito boa, um vinho extremamente doce e muito complexo nos aromas, no paladar, ou seja, gerou um vinho de grande qualidade. E a partir daí, os produtores começaram a deixar as uvas no pé até o finalzinho do outono. E com o passar do tempo, eles foram percebendo que aquelas uvas podres eram uvas que davam aí a origem a um vinho de melhor qualidade. Eles começaram a chamar essas uvas podres de uvas azuis. Esse azul seria as uvas que estavam atacadas pela Botry de Cinéria. Se você caiu de paraquedas no universo do vinho agora e está um pouco perdido sobre esse negócio de podridão nobre, eu vou falar rapidinho o que é. Bom, podridão nobre é um fungo que ataca as uvas, ele ataca o cacho da uva, perfurando a pele da uva, criando aí a abertura de pequenos poros. Com isso, com essa abertura de pequenos poros, a uva começa a perder líquido e começa então a concentrar a matéria sólida e também os açúcares. A videira, por sua vez, ao perceber que a sua uva está sendo atacada por fungos, enfim, ela começa a criar mais antoxoninas, mais antioxidantes para proteger a baga da uva, porque ela entende que a uva está ficando doente, então ela manda remédio para ela e o remédio são antioxidantes. E com isso, as uvas atacadas pela botriticinéria, além de ter aí uma maior concentração de açúcares, nutrientes, matérias sólidas, elas também têm uma potência de flavonas, de antoxoninas, de antioxidantes muito maior que uma uva amadurecida dentro do seu período normal, sem o ataque da podridão nobre. Um outro fato sobre a podridão nobre, ela não se desenvolve em qualquer área, então a podridão nobre se desenvolve em poucas áreas do globo, então nós vamos encontrar na França, vamos encontrar na Alemanha e vamos encontrar na Hungria, e a Hungria se destaca na região de Tokay, principalmente, que é onde nós vamos ter a botriticinéria se desenvolvendo, se destaca com a qualidade dos vinhos botritizados que produz, e com o volume, porque eles conseguem produzir um volume grande desse vinho atacado pela podridão nobre. Bom, agora que a gente já sabe o que é podridão, já tem uma ideia sobre o que é Tokay, Tokay que é produzido lá com a uva Furminha, eu já falei dela. Como era feito o Tokay? Que muita gente ainda acredita que ele é feito pelo modo antigo até hoje, mas mudou totalmente as técnicas de produção do Tokay. Antigamente, ou antes de 2009, não é tão antigamente assim, antes de 2009, os produtores de Tokay, eles faziam aí a primeira colheita das uvas Furmin, ainda sãs, com o grau de maturidade normal. Faziam a colheita dessas uvas e faziam então a sua vinificação ou faziam a sua prensagem e guardavam o mosto. Logo depois, eles deixavam a outra parcela da sua colheita para ser atacada pela botriticinéria. Conforme as uvas iam sendo atacadas pela botriticinéria, eles iam então colhendo essas uvas botritizadas aos poucos, conforme elas iam sendo atacadas, iam sendo feita então essa colheita que é feita de baga em baga. É uma colheita extremamente seletiva e extremamente cara. Então o enólogo fica, o produtor fica durante mais de um mês colhendo uva, porque todo dia ele tem que ir lá no vinhedo e colher um pouquinho de uva dessas uvas que foram atacadas pela botriticinéria. Essas uvas então, essas uvas atacadas pela botriticinéria eram colocadas num recipiente. O peso dessas uvas botritizadas, elas faziam escorrer um suco que era um suco extremamente doce e de extrema qualidade, de onde o produtor extraía ali dessa primeira prensagem, vamos dizer assim. Ele extraiu o mosto que ele produz o Tokai, que até no jejum hoje ainda é produzido o Tokai Azul Essência, que é o topo do topo do topo do Tokai, que é extremamente caro, inclusive. E o resto da pasta do azul, daquela uva botritizada, que eles chamam de pasta azul, elas eram medidas em baldes de 20 litros, que eram chamadas de putônio. Então, o balde de madeira era chamado de putônio. Cada balde de madeira tinha 20 quilos. Então, eles pegavam ali o balde, enchia de uva botritizada e misturava no mosto de uvas sans. Em outro tanque, nesse outro tanque, tinha-se 136 litros de mosto de uvas sans. Então, ele ia lá e misturava um putônio, ou seja, 20 quilos de uvas botritizadas. Os vinhos, então, de Tokai, eles partiam de três putônios, iam até seis putônios, se não me falha a memória. Então, para cada 136 litros, ele colocava, então, 60 quilos de uvas botritizadas, produzia-se, então, um Tokai de três putônios. Se tinha ali seis putônios, eram seis medidas de 20 quilos, que eram misturadas, ele estava cento e poucos. Uixinho, mano. 120 quilos de uvas botritizadas para 136 litros de mosto. Então, seis putônios têm uma potência de doçura muito alta. Logo depois que era feita essa mistura da pasta do azul, com o mosto das uvas sãs, essa mistura, então, era levada para a fermentação. Como as leveduras não conseguiam fermentar, transformar todo aquele açúcar em álcool, elas morriam pelo excesso de açúcar, o vinho final ficava aí com uma média de 11, 12 graus alcoólicos e com muita potência de açúcar. Então, os vinhos são muito, muito, muito doces e têm uma potência de guarda muito, muito alta. Então, principalmente aqueles que são armazenados e guardados na região do Tokai. Isso porque na região do Tokai, ela ainda lá tem uma facilidade de desenvolver uma cera que se chama Recorium cellari, que é uma espécie de um fungo, uma espécie de fungo não. Ela é um fungo que ele cobre, é uma espécie de um mofo que ele cobre as garrafas, todas as garrafas, e é um mofo muito espesso, e esse mofo ele serve para, ele funciona para as garrafas, ele trabalha para as garrafas absorvendo pequenas vibrações do solo, impedindo a entrada de luz, do contato da luz com as garrafas. Com isso as garrafas conseguem envelhecer aí no estado de nirvana. Então, o vinho de Tokai envelhecido na região do Tokai, consegue ter uma potência de guarda superior a 100 anos. Então, é um vinho muito longevo e de extrema qualidade. Se você ainda não conhecia, hoje conheceu um pouquinho mais sobre o Tokai. Se você ainda não bebeu, já conhecia e ainda não degustou, vale muito a pena degustar, ainda tem no mercado algumas garrafas de 3 putônios, que ela parou de ser produzida depois de 2009, tá? Ah, que depois de 2009, inclusive, mudou também a forma de produção do Tokai. Comecei a falar sobre isso e não terminei. Então, até 2009, era produzido, o grau de dostura era determinado pela quantidade de putônios, que partia de 3 e até 6 putônios. Depois de 2009, ele não é mais medido pelos putônios e sim pelo peso do mosto, que é medido, utiliza-se a unidade de medida da escala Ochler, a mesma utilizada na legislação dos vinhos alemães, tá? Essa escala Ochler, com elas eles conseguem fazer a medição do peso do mosto, ou seja, da concentração de açúcar no mosto antes de fermentar. A partir daí, eles vão fazer, então, a classificação daquele vinho no seu nível de doçura. Aí os produtores ainda utilizam nos rótulos 6 putônios, 4 putônios, 5 putônios, para dar ao consumidor uma ideia da qualidade e do nível de doçura daquele Tokai, já que a qualidade é maior nesses vinhos que tem mais de 5 putônios, porque ele tem mais uvas botretizadas, tá bom? É isso, vale muito a pena degustar. Conheça o Tokai e depois me conte aqui nos comentários o que você achou, se você gostou. Vamos ficar por aqui, eu tenho aí mais vídeos para trazer sobre histórias e curiosidades do mundo do vinho. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir. Siga a gente também nas redes sociais, estamos lá no Instagram com arroba sommelier school, no Facebook também arroba sommelier school. Temos conteúdos novos sobre o universo dos vinhos também nessas duas redes sociais semanalmente. Então sempre nós temos postagens lá de conteúdos. Siga a gente para que você possa conhecer um pouco mais sobre vinhos. Se você quiser fazer um curso, entre no nosso site sommelier school.com.br. Lá tem a agenda de todos os cursos em todas as cidades onde a escola atua, desde o curso de formação profissional, que tem o certificado aí reconhecido em mais de 50 países, até os cursos mais rápidos para quem quer só conhecer um pouquinho mais sobre vinhos, quer degustar, enfim. Nós temos lá os cursos mais rápidos. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde!